Música Coloque a mão no seu coração nesse momento, vamos falar com Deus Pai querido, mais uma vez Senhor, o Senhor nos dá esse presente de estarmos na sua presença, na sua casa De termos vida Senhor, de termos oportunidades de estar na sua casa Senhor Muito obrigado, porque como diz na sua palavra, esse é o dia que o Senhor nos presenteou Alegremos-nos e regozijemos-nos no Senhor Muito obrigado Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado Até aqui o Senhor tem nos dado graça, força O Senhor tem nos dado meu Pai, visão para tomar decisões corretas Senhor Então nós te agradecemos meu Pai, porque cada dia são portais, são oportunidades que nós temos Que pequenas decisões Senhor, pequenas atitudes, irão determinar o nosso destino, irão mudar o nosso futuro Podem mudar meu Pai, o rumo dos nossos descendentes inclusive Então nós te agradecemos meu Pai, porque dia após dia o Senhor tem nos dado graça Para fazer mais, para crescer, para sermos melhores, para crescermos como homens, como mulheres, maridos, esposas Senhor, pais, mães, cidadãos, homens e mulheres que são sal, são luz Que onde chegam meu Pai, impossível não se destacar, são oportunidades Senhor E se há alguém que eventualmente não tem utilizado, tem apenas sobrevivido, tem apenas levado um dia Após o outro, desmotivado, passivo, que o Senhor venha despertar cada pessoa meu Pai Porque a vida que o Senhor nos prometeu, não é uma vida chata, sem graça, mas uma vida plena, abundante, feliz De paz Senhor, e nós sabemos que a paz não vem sem guerras Mas muitos estão apenas olhando para a guerra, para os desafios E como nós já falamos tantas vezes Senhor, na maioria das vezes O melhor momento das nossas vidas vem como um presente, no embrulho negativo Como uma doença, como uma angústia, uma aflição, um aperto Alguma situação para nos fazer aproximar mais do Senhor Para que isso nos leve a uma vida incrível, Senhor, uma vida gloriosa É o que nós vemos na sua palavra, Senhor, os resilientes ficaram no topo Ficaram entre os primeiros Mas se provavelmente o Senhor tivesse dito a eles Tudo que eles teriam que passar Talvez eles não acreditassem, Senhor Mas é assim que o Senhor trabalha O Senhor vai nos dando graça O Senhor vai nos dando condições Nos dando livramentos em cada etapa da nossa vida Mas para isso nós precisamos crer, Senhor Então que cada um aqui tome essa decisão Independente da situação que esteja vivendo, meu Pai Seja na saúde, seja no casamento, seja com o filho Seja na vida profissional, financeira Que nós venhamos a crer, Senhor Porque se não crermos De que adianta, Senhor? De que adianta dizer que nós temos um Deus? Como disse Moisés Se o Senhor não for, nem nos envie, Senhor Porque o que vai nos diferenciar das demais nações? Então se não for a sua presença Se não for o teu Espírito Santo Nas nossas vidas, Senhor Nós somos mais um no meio da multidão E tem muitos ímpios talentosos Muitos ímpios determinados Muitos ímpios focados, meu Pai Que vão ser muito mais bem sucedidos do que nós Se o Senhor não estiver conosco, Pai Mas quando nós focamos O Senhor nos derrama dons Talentos Visão Ideias Discernimento O Senhor abre portas O Senhor cria meios O Senhor muda circunstâncias Para honrar o Seu povo, Senhor Mas o Seu povo não é qualquer povo Como diz na Sua Palavra O Seu povo é um povo separado É um povo que não se considera qualquer nação E não é porque nós somos melhores do que ninguém, Senhor Como os fariseus achavam que eram melhores do que todos os demais Mas porque o Senhor nos faz ser a diferença É graças ao Senhor, meu Pai, que nós temos vida Porque nós sabemos que sem a Sua presença Quantos que nem vivos estariam? Teriam se matado Estariam nas drogas Estariam nos vícios Medicados Infelizes Tristes Debilitados De todas as maneiras Mas graças a Sua misericórdia Nós estamos aqui, Senhor Podendo tomar decisões Podendo mudar o rumo do nosso destino Através de um dia De uma noite como essa, Senhor Onde tantos poderiam estar aqui Mas Talvez Foram vencidos pela preguiça Pelo frio Por qualquer desculpa Mas sempre é aquele, Senhor Esses fiéis Os que não têm medido esforços Para estar na Sua presença Para fazer a Sua vontade Então eu peço a Tua bênção Sobre cada um que está aqui Sobre cada um Que está na transmissão Que está buscando Que está orando Cada um, meu Pai Que está neste momento Com os seus líderes Nas igrejas Que o Senhor possa levantar E abençoar o Seu povo De forma estrondosa Maravilhosa Em nome do Senhor Jesus Nos perdoa, Senhor Se falhamos Pecamos Fizemos Algo que tem entristecido O Teu Espírito Santo E que possa nos afastar Da Sua presença Nesta noite, Senhor Que o Senhor tenha misericórdia De nós Que o Senhor se aproxime De nós Porque nós queremos Proximidade do Senhor também Muito obrigado, Senhor Nos conduza Conduza esse trabalho Conduza tudo Que nós ainda faremos Meu Pai Os demais cultos Orações Trabalhos O trabalho que começaremos amanhã Meu Deus querido Que o Senhor possa Nos ajudar nesta noite Em nome de Jesus Muito obrigado, Deus querido Nós chamamos E desde já Te agradecemos Amém Amém E amém Graças a Deus Fala comigo, por favor Dê um novo nome a tudo Dê um novo nome a tudo Ok Dê um novo nome a tudo Qual é o seu nome? Ah, é Murilo Prazer Prazer Mas é muito mais do que isso Nome É Tudo aquilo que nós damos um nome Nós atribuímos àquilo Uma identidade E nós vamos ver Coisas muito interessantes Nessa palavra Que mostram que muitas vezes Nós estamos dando nome Às coisas Mas de forma errada A gente tem que trocar esse nome Colocar o nome certo Todo mundo aqui sabe Qual o significado do próprio nome? Quem sabe o nome? A maioria sabe Tem que saber e tomar posse do significado Quem acha que é bom o nome? O significado do nome? Do seu nome? Quem acha que é ruim o significado do seu nome? Alguns Vamos ver Vamos começar aqui em Jeremias 27,5 Eu fiz a terra Com o meu braço estendido E com o meu braço estendido E eu a dou E eu a dou A quem eu quiser A quem eu quiser Então o Senhor fez todas as maravilhas Todas as bênçãos Todas as oportunidades para nós E Ele dá a quem Ele quer Então Ele fez todas essas promessas E Ele não mudou Ele dá a quem Ele desejar E quem é a pessoa que Deus quer abençoar Fala comigo Aquele que crê Aquele que de verdade crê Porque muitos dizem que acreditam Mas da sua boca sai o que realmente acredita Nós fazemos aquilo que nós acreditamos Não adianta nós falarmos Tá ligado? Tomo posse? Meu ano vai ser incomparável? Vai ser uma bênção? Mas você vive reclamando da vida Você vive reclamando do seu casamento Fala, ah, isso não muda mesmo Isso é uma tragédia Ah, esse trabalho Tudo Eu dou um nome Então o Senhor fez todas essas coisas A terra, os seres humanos Os animais Com o meu braço estendido Eu dou a quem eu quiser Então Ele nos deu Toda essa força, esse respaldo Mas será que nós realmente Damos condições para Deus nos abençoar com tudo Isso Será que nós acreditamos no que? Em Deus Na sua palavra Ou nas mentiras do mal Naquilo que agora não vai dar certo Deus nos livrou de tantas armadilhas De tantas coisas negativas Mas agora Agora não dá Agora não tem jeito Agora Deus abandonou Por que? Se Ele fez tantas outras vezes Por que agora não vai ser? Ah, não, porque agora está mais difícil Então, mas Essa seria a lógica da vida, né? Você cresce um pouco Seus desafios também aumentam Você avança um pouco mais Você tem inimigos mais fortes Então essa é a lógica da vida Se você estiver sempre enfrentando O mesmo tipo de inimigo Primeiro Ou você não venceu Ou você não saiu do lugar Ia dar na mesma coisa Porque se você não vence Você não sai do lugar Você foge Mas ele está lá Então Cada um aqui tem um nome Tem um significado Por mais que às vezes você não saiba O significado dele Pode ser bom Pode ser ruim Ele com certeza Contribuiu Para você ser quem você é hoje A minha mãe já falou outras vezes Que durante muito tempo Ela não gostou do nome dela Que é Cleodimar Ela não gostava E muitas vezes até as pessoas achavam Que era nome de homem Até que um dia Uma pessoa chamou ela de Cleo Ela nunca Nem ela tinha pensado nisso Ninguém tinha chamado Nem um familiar Nada disso Um estranho Um desconhecido Que ela nem Que ela já falou Que ela nem lembra Quem foi esse abençoado Que despertou isso nela Ela gostou muito E ela foi pesquisar O que significa Cleo, né? Que é glória Revelação Brilhante Talentosa Cheia de revelações Resumindo, né? Tudo de bom Tudo de bom Tanto que a gente aproveitou A onda da benção E pegou as meninas E colocou o nome delas também Fez uma mistura do meu Com a sua mãe, entendeu? Maria e Ana É porque vocês sabem, né? Ou não sabem, né? Não sei Tem a Maria, Cleo Ana, Cleo Aí tem a homenagem A minha mãe E a homenagem A Mariana Não sobrou nada pra mim Né? Porque A minha A minha A minha esposa Ela não foi uma esposa valorosa Que me deu homens Como diz o presidente Eu fraquejei duas vezes Era pra ter o José O José Murilo Mas Será que ainda dá? Nossa Uma jovem senhora Verdade Jovem senhora Seu nariz José Nós sabemos Que é Deus acrescenta Né? Não temos nenhum José Na família Mas a gente também A gente agora entrou bem Na nossa família Mas quem sabe Com as minhas meninas Venha esse José Né? O Murilo filho E o Murilo neto Que ele já está plantando Na vida delas Desde agora Como vai chamar seu filho Como vai chamar seu filho Aí delas Não falar Murilo Exatamente Então José Deus acrescenta Porque naquele momento Em que a Raquel teve Ela Ela falou Que Deus me acrescente Porque ela foi o primeiro filho Deus me acrescente Então aí veio o Benjamim Veio como um acréscimo E eu Há muitos anos Eu sabia que meu nome Eu não achava muito interessante Meio sem graça Que é Murilo Que eu tinha visto Que era um pequeno muro Será que é mureta? Uma muretinha Não é nem para ser uma muralha Não é uma coisa assim Mas a Cleozinha Muito sábia Ela foi pesquisar Para a gente descobrir Para não ficar nesse complexo Que meu nome não serve para nada E eu achei muito interessante Que Olha o que ela encontrou Que reflete força Defesa Proteção Firmeza Estabilidade Limite Então tem muita coisa boa Fernando Por exemplo O que o pessoal falava? Minha mãe falou Eu acho que ela falou uma vez Que ela gostava de Fernando Porque todo Fernando é arteiro E olha o que que vem Ousado Audaz Corajoso Inteligente Cheio de ideias Criativo Então realmente É uma pessoa agitada O que todo mundo falava Que a Mariana significa? Toda Mariana é difícil Toda Mariana é arteira É arteira Também E foi, não foi? Foi uma criança alegre Não sei se é arteira Foi bastante arteira Então cada nome tem o seu peso Talvez se você analisar agora Com essa atenção que a gente está dando agora Você se identifica com o seu nome Às vezes aquilo que você está no seu nome Você se identifica na sua personalidade No seu jeito de ser Porque é aquilo que a pessoa está falando para você a vida toda Você é isso, você é isso, você é isso Você não sabe o significado Mas no mundo espiritual tem muito peso Então o José Ele teve essa Essa profecia De acrescentar De prover E Deus acrescenta Então Deus acrescenta unção Deus acrescenta abundância Deus acrescenta fartura Nós vemos Daniel Daniel significa Deus é meu juiz Olha José foi uma grande bênção no Egito Todos foram abençoados por intermédio de José Daniel Deus é meu juiz Deus 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 me dá a direção Ele foi conselheiro de vários reis De impérios De vários reis que passaram Deus O abençoou Com dez vezes mais Com a capacidade de interpretar sonhos Então veja que cada nome Traz uma carga espiritual De bênção Ou de maldição Então coisas que ninguém Conseguia resolver Mandava para Daniel Essa é a diferença de um cristão Quando as coisas estão travadas Estão difíceis Estão complicadas Chama um cristão Será que nós O que a bispa já falou várias vezes O cristão é como uma lâmpada Você não esconde uma lâmpada Porque você está vendo a luz dela Você coloca ela em um lugar alto Então se você Realmente assume essa postura Onde você chega Você faz a diferença E se você está em um ambiente E você mais está sendo contagiado E nada muda As coisas não fluem mais Não são mais abençoadas Não tem mais integridade Não tem mais excelência Não tem mais Deus Lá naquele lugar Tem coisa muito errada aí Então essa é a diferença Quando tinha um homem de Deus Chegou José A coisa mudou Estava todo mundo com medo da crise Mas foi uma bênção Para o Egito Estava todo mundo perdido Não saber o que fazer Chama o Daniel Ele vai interpretar o sonho Ele vai dar uma direção Ele vai ter a sabedoria Ele vai ter um direcionamento Porque Deus é o meu juiz Então quando chega um homem de Deus Uma mulher de Deus Nós sabemos o que fazer Porque nós temos a palavra Aqui que nós acabamos de ler O Senhor criou todas as coisas Ele dá quem Ele quiser Ele pode me dar abundância Sabedoria Visão Discernimento Mas eu preciso Fala Crer 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 Eu preciso crer Então o nome fala do pai O pai quem dá o nome ao filho Então José levou essa abundância Então tudo que nós falamos São profecias Que nós lançamos A maneira Que você se coloca no mundo A maneira que você Declara sobre a sua família Declara sobre o seu casamento São nomes O que a gente está brincando agora Antes de descer Bem, qual o nome Que muitas se dão Muitas mulheres Não, está na minha palavra Você vai tirar Ah, está bom Não pode dar spoiler Não dá spoiler não Então vou dar A maneira que você chama O seu casamento Você chama Você faz aqueles elogios maravilhosos Para o seu marido Para a sua esposa São nomes O maravilhoso Cônjuge Então, aqueles nomes Quando você está bem nervoso Que você lança aquelas profecias Na vida dele Na vida dela Na vida dos filhos Ah, o menino teimoso Ah, menino Você não tem jeito Ah, menino Você está com o diabo no couro Eu vou arrancar ele Então, cada um Vai nomeando as coisas Você não lembra O dia que a gente estava no mercado Que a gente Não sei se você lembra Da mulher chamando o filho Para, demônio Ela chamou a criança Eu e o Murilo Ficamos assim Meu Deus do céu Como pode um negócio desse Porque ele estava no carrinho É, isso mesmo Nossa Olha a falta de percepção Não, a loucura da pessoa Então, a pessoa vai Vai atraindo maldição Para a vida dela Ela depois não entende Porque minha vida não vai Porque eu oro Eu faço propósito Eu peço para o pastor Visitar minha empresa Eu peço para o pastor Visitar minha casa Mas o meu método Está tudo uma desgraça Claro O que você está lançando Todo dia É uma desgraça Não dá para nada Não muda É uma porcaria Melhor ela abandonar Vou desistir Mas esse é o nome Que você está dando Olha aqui Já Gênesis 35, 18 Já a ponto de sair-lhe a vida Viu ali A maldição Colocando Benone Que é o filho da minha aflição Filho da minha dor Ele foi lá Correu Pegou Não, é Benjamim É filho da minha mão direita Filho da felicidade Próspero O bem amado Então ele foi lá e corrigiu Porque Jacó não aceitou Aquela mesma marca Que ele viveu uma vida inteira De ser um usurpador Um enganador Que passa os outros para trás Não foi isso que ele foi Uma vida inteira Então Mas um dia Deu um nome para ele É o que passa o outro para trás Que pega no calcanhar Tira o outro da frente Não foi isso que ele fez Foi lá Vende a sua primogenitura Aí Deus preparou Um cara mais top do que ele Preparou o Labão Então veja Que cada situação Pode determinar O nosso futuro Por aquilo que nós estamos lançando Jabes Foi outro Jabes que tinha uma maldição Na vida dele Ele orou a Deus E o Senhor o abençoou Ele foi mudado O destino dele O Senhor abençoou Amenta minhas terras Me ajuda E Deus o abençoou Olha aqui em Gênesis 32 O homem lhe perguntou Qual é o seu nome? Jacó Respondeu ele Então disse o homem Seu nome não será mais Jacó Mas sim Fala Israel Israel Porque você lutou com Deus E com homens E venceu Jacó carregou o peso Daquele nome Até chegar naquele vale de Jaboque Até chegar aquele momento Onde ele ficou Sozinho com Deus Onde ele teve um relacionamento Uma intimidade diferenciada com Deus E mais no final do culto Nós vamos falar um pouco sobre isso De um trabalho que nós faremos amanhã Algo muito importante Porque isso fez toda a diferença na vida dele Quando ele estava naquele momento Ele ficou sozinho E naquele momento Em que ele teve aquele encontro com o Senhor O caráter dele foi mudado Então ele lutou Ele não desistiu Ele não aceitou mais carregar aquilo lá Porque um dia foi perguntado a ele Ele disse Eu sou Isaú Ou seja Passando o outro para trás de novo Enganando de novo Nesse momento Ele falou Quem realmente ele era? Quem é você? Eu sou Jacó O enganador O que passa os outros para trás Mas O Senhor mudou O destino dele Seu nome não será mais Jacó Mas Israel Porque você lutou com Deus E com homens E venceu Então você se tornou Saiu do enganador Você se tornou Aquele que luta com Deus Que vence Que está no caminho certo E vencer é intencional Ele ficou lá Ele lutou Ele resistiu Vencer é intencional Tudo que nós fazemos na nossa vida Tem que ser intencional Para o bem, obviamente Porque muitas vezes A pessoa tem muita força Para o mal Tem muita força para amaldiçoar Tem muita força para fazer Aquilo que vai atrair prejuízo na vida dela Então todos os vencedores da palavra E dos dias de hoje São aqueles que tiveram uma postura De não falar É difícil É complicado Eu não consigo Eu não estou preparado Não está ainda Não é o tempo certo ainda Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer No momento que eu tenho que fazer Então eu tenho hoje Veio nas minhas mãos essa situação Eu vou fazer Eu estou passando por essa crise Por essa briga Por essa dificuldade financeira Eu vou abençoar Eu vou ter uma boa atitude Eu não vou mais cair Nas velhas práticas Naquilo que todo mundo faz Naquilo que o mundo está acostumado a fazer Porque eu sou luz Eu sou sal A minha postura A minha atitude É diferente Logo, os meus resultados também são diferentes Então aquele encontro com o anjo Mudou a vida dele Mudou o caráter porque mudou a identidade dele Então é isso que nós precisamos entender É impossível Fala comigo É impossível É impossível Andar com Deus Andar com Deus E continuar E continuar Do mesmo jeito Do mesmo jeito Se você está na igreja Se você aceitou Jesus Se você se batizou já há algum tempo Às vezes até há muito tempo E você vê que ainda há muitas coisas Que ainda do velho homem Tem coisa muito errada Ainda está precisando desse momento Desse momento de ficar sozinho com Deus Para o caráter ser mudado Então nós precisamos analisar muitas coisas Nós vemos o Jacó adquirindo essa identidade A identidade do nome de Israel O príncipe Aquele que prevalece Aquele que vence O campeão com Deus Então José adquiriu a identidade do seu nome O provedor E nós vemos aqui Gênesis 17 Um outro exemplo Não será mais chamado Abrão Seu nome será Abraão Porque eu constituí pai de muitas nações Eu o tornarei extremamente prolífero De você farei nações E de você procederão reis Disse também Deus a Abraão De agora em diante Sua mulher já não se chamará Sarai Seu nome será Sara E eu a abençoarei também Por meio dela darei a você um filho Sim, eu a abençoarei E dela procederão nações E reis de povos Então é impressionante Como depois dessa mudança de Abrão Pai exaltado para Abrão Pai de nações De Sarai A richosa Contenciosa Para Sara A mãe de nações A princesa Todos os resultados Foram diferentes Então a partir do momento Que trocou esse nome Nós vemos já uma fluidez Totalmente diferente Logo ele recebeu a visita do Senhor Logo ele falou Ano que vem Eu vou voltar E você vai estar com as crianças aí Com o Isaac na mão Nos braços E tudo fluiu de uma forma diferente Quando a mente A visão As declarações Foram totalmente diferentes E olha aqui em Romanos 4,17 Como está escrito Eu constituí pai de muitas nações Ele é nosso pai aos olhos de Deus Em quem creu O Deus que dá vida aos mortos E chama a existência Coisas que não existem Como se existissem Abraão, fala comigo Contra toda esperança Contra toda esperança Em esperança creu Em esperança creu Ok E tornando-se assim Pai de muitas nações Como foi dito a seu respeito Assim será a sua descendência Será que quando nós vivemos Situações Ou estamos vivendo situações Nós Temos esse tipo de postura Nós cremos contra a esperança E aqui na continuação Sem se enfraquecer na fé Reconheceu que o seu corpo Já estava sem vitalidade Bom Aos olhos naturais Uma situação está aí Diante dos nossos olhos Pois já contava cerca De cem anos de idade E que também o ventre de Sarah Já estava sem vigor Mesmo assim Fala comigo Não duvidou Não duvidou Nem foi incrédulo Nem foi incrédulo Ok Em relação à promessa de Deus O que nós lemos aqui no comecinho Eu fiz a terra Os seres humanos E os animais Que nela estão Com meu grande poder E com seu braço estendido E eu a dou A quem o quiser Então ele tem uma promessa Nós temos uma promessa Mas nós não podemos esquecer dela Mesmo assim Não duvidou Mesmo com a mulher velha Sem vigor Ele velho Sem vigor Não duvidou Nem foi incrédulo Em relação à promessa Ah senhor Mas agora está difícil Então mas Deus falou Deus dá a quem ele quer Deus dá a quem acredita E nem foi incrédulo Em relação à promessa de Deus Mas foi fortalecido Fala fortalecido Fortalecido Ok Em sua fé E deu glória a Deus Estando plenamente convencido De que ele era poderoso Para cumprir O que havia prometido Então nós vemos exatamente isso Tudo era contrário Mas é o que muitas vezes Nós falamos As vezes nós nos deparamos Com situações Que a gente tem que fazer Essa análise Inclusive lógica De Abraão Bom Se a minha vida está assim Se o meu corpo está assim Se a minha esposa é assim Qual é a minha saída Qual é a minha alternativa Somente crer na palavra Porque aos olhos naturais Realmente não dá Porque se fosse possível Ele mesmo já teria resolvido É aí que está Fé É certeza Então se você está vivendo Uma situação Se você tivesse condições De resolver Você já teria resolvido Mas você está Confiando em Deus Então não cabe mais Essa duplicidade de pensamento Essa divisão de pensamento Então se eu tivesse condições Eu já teria resolvido Já teria pago essa dívida Já teria curado essa doença Mas se eu não conseguir O meu caminho é esse Eu vou crer Eu estando plenamente convencido De que ele era poderoso Quem que era poderoso pessoal? Deus E que Deus é poderoso Para cumprir o que prometeu Então nós vemos aqui Ele se enchendo de esperança Todas as coisas sendo transformadas Olha aqui o que nós vemos em relação a Sara Pela fé a Abraão E também a própria Sara Apesar de estéreo e avançada em idade Recebeu poder para gerar um filho Fala comigo Por quê? Por quê? Considerou Considerou Fiel Fiel Aquele que lhe havia feito a promessa Aquele que lhe havia feito a promessa Ela creu também Ela creu Nós vemos inclusive Que a palavra não cita Que o momento que eles deram aquela risadinha Que deram aquela duvidada Ela focou Espírito Santo Focou aqui no resultado O resultado Foi isso Ela creu Ela viveu o milagre Ele creu Ele viveu o milagre Não fala Ah, por que você riu? Ah, mas eu sou tão velho Ah, minha esposa tem 90 anos Não Não fala desses momentos Fala do que aconteceu Fala da prática Do resultado disso E Sara disse Deus me encheu de riso E todos os que souberem disso Fala comigo Rirão comigo Rirão comigo Por que que todo mundo Ia rir com a Sara? Por que que todo mundo ia se alegrar Com a Sara? Ela Ela teve um filho Qual o motivo para o pessoal rir com ela? Sorrir com ela? Fala comigo Porque era impossível Porque era impossível De novo Porque era impossível Então por que que todo mundo ia ficar feliz? Se era mais um filho Mas não, não era mais um filho Ele era mais um filho De Abraão e de Sara Que a mulher Não é que ela só era velha Ela sempre foi estéreo Até quando era novinha Então era estéreo E velha Então ela nunca Aos olhos naturais teria Mas para ficar mais difícil Deus esperou ela ficar mais velha ainda Para o milagre ficar assim Muito mais poderoso Muito mais evidente Que não tinha como Ah não É por conta disso Não, não Por que que todos ririam Todos rirão comigo Todos vão se alegrar comigo Porque era impossível E nós vemos vários exemplos na palavra Nós vemos o Daniel O Hananias Misael Asarias Todos eles Quando eles foram levados para a Babilônia Eles tiveram seus nomes trocados E isso é muito sério Porque às vezes a gente pode pensar Ah, é só um nome Não, o nome reflete a identidade Cada um desses nomes Incluia Deus Deus era o principal no nome deles E nós vamos ver agora na sequência Que cada nome foi trocado Por uma adoração a um Deus pagão Então aquilo que era exaltado Exaltação a Deus Já foi levado para um outro sentido Então eles não mudaram A identidade deles Não eram apenas os nomes Era algo que poderia E mudaria Todo o seu destino Como nós vimos Todos esses Esses nomes aqui Eles mantiveram A sua integridade Não se contaminaram Decidiram no seu coração Não se contaminar Em Daniel 1 Versículo 5 diz De sua própria mesa A Misael A Misael Mesaque E a Azarias Eu paro aqui Eu paro aqui por enquanto Daniel Você sabe Você já está careca de saber Do grande feito que foi Daniel E de tantas coisas que ele fez Só essa parte dele se abster Da comida do rei É algo que hoje a gente conversava Em relação a isso Em relação a jejum e a oração Quando você faz um jejum E você não é guiado pelo Senhor Ele mexe com o seu psicológico Ele vai mexer com a sua mente Então dependendo da quantidade de horas Que você fica em jejum Parece que você vai morrer Você nunca comeu na sua vida E na verdade Aquilo é para mexer mesmo Com o psicológico Porque às vezes a gente fica Até mais horas sem comer Durante um dia Numa correria E nós nem percebemos isso Precisa ter uma atitude De muita coragem Para se abster das coisas do rei Eu já dei o meu testemunho aqui Que eu fiz o jejum de Daniel E eu ficaria dias sem comer Mas o de Daniel Realmente E depois eu fiquei pensando Meu Deus, imagina se eu ficasse Mais alguns anos aí Dessa forma Parecia que eu não aguentava mais ver As mesmas coisas Aquilo mexe com o seu psicológico Mexe com o emocional Aquilo Porque você não quer mais ver aquilo Você prefere ficar um tempo sem comer E depois comer Essa é uma grande atitude Porém O que eu me pego aqui na palavra é Contudo Daniel contudo decidiu não se tornar impuro Com a comida e o vinho do rei Ele decidiu não se contaminar Por quê? Porque ele sabia quem ele era Trocaram os nomes deles Eu tenho a tradução dos nomes aqui Que eu vou ler para você Trocaram os nomes Mas contudo Ele decidiu não se contaminar Por quê? Porque ele sabia quem ele era A importância dessa palavra De dar um nome novo para as coisas É saber quem nós somos O que foi que Deus nos deu Quais foram os milagres Que o Senhor nos abençoou E se você está com uma visão Completamente errada Daquilo que o Senhor te deu Ou de quem você é Deu um nome novo Aqui o Murilo perguntou ainda Quem tem um nome bom A grande maioria levantou Quem acha que a tradução do seu nome Não é boa Alguns levantaram Pois o Senhor trocou o seu nome Você tem um novo nome Você é uma nova pessoa Você é uma nova criatura Quando você vai para o Senhor Jesus Cristo E ainda que o seu nome Não tenha um bom significado Você tem que saber Que o Senhor trocou o seu nome E que te chama de outra forma E Deus Se Ele trocou o seu nome Se Ele trocou o meu nome É para que você esqueça esse nome Que foi dado a você Talvez numa imaturidade Talvez Ou a gente mesmo Às vezes Quem nunca quis trocar de nome na vida Quem nunca sonhou em ter um outro nome E às vezes nem valorizar O próprio nome valoriza E se Deus trocou o seu nome Significa então que você é uma nova criatura Que você é uma nova pessoa Aqui eu precisei anotar Porque é muita Muita coisinha Mas Os nomes Os nomes que foram trocados Aqui ó Daniel Deus é meu juiz Para Beltesazar Que mudou Tesouro de Bel Então Daniel Era o que? Deus é meu juiz Aí mudaram o nome dele Para Beltesazar Beltesazar Tesouro de Bel Ó a mudança Ananias Deus foi gracioso comigo Me favoreceu Para Sadraque Inspiração do Sol Ó a diferença Misael Misael Quem é como Deus? Para Mesaque Aquele que pertence A deusa Meu Deus Xixá Xixá É essa aí Também não importa Você não vai conhecer ela Entendeu? Porque ela também nem existe Pronto Azarias Deus é quem me ajuda Parabê de nego Servo de nego Mudaram os nomes Então o nome que era de bênção Foi tentado transformar o nome De adoração a deuses Até porque o nome A ideia de tudo isso Essa mudança Alimentação O nome todo É para mudar a cultura A identidade Exatamente Fazeria aquela cultura Mas uma coisa que não pode ser mudada É o espírito O seu espírito não pode ser mudado Se você não permitir Que seu espírito seja mudado Não importa Se você mantiver o nome Que o Senhor deu a você E o espírito transformado Aquilo Você decide não se contaminar Você decide não se corromper Que foi exatamente o que ele fez Eu decido não me corromper Eu decido não me contaminar Eu não quero isso para mim E você não pode aceitar Quando alguém te chama de alguma coisa Ou te dá um nome O nome é muito mais do que o nome O nome é um apelido O nome é uma crítica O nome é um julgamento Sobre a sua personalidade O nome é algo que foi dito sobre você E se você acredita naquilo Você toma posse daquilo de tal forma Que entra em você Que parece que aquilo faz parte de você Eu já falei uma vez aqui Sobre uma história Que isso marcou muito Quando eu ouvi Que eu não tinha qualidade alguma Nada Não tinha uma qualidade Eu tomei posse daquilo Eu acreditei que eu não tinha Qualidade nenhuma Aquilo foi tão profundo Que eu levei muito tempo Para arrancar de mim Porque tudo que eu fazia Inclusive eu pensava É realmente Por isso que deu errado Não tem qualidade mesmo Não sei fazer essas coisas Hoje eu As coisas que eu não sei fazer Eu falo numa boa Eu não tenho problema De subir aqui De falar alguma coisa Que eu não sei fazer Ou que eu não sou Não tenho o dom Que eu não tenho um talento Para alguma coisa Mas eu sei também No que eu sou boa No que o Senhor me chamou No que o Senhor me ajudou E tem me ajudado Agora se você acredita E toma posse De algo Que alguém disse a você É como se ele tivesse Te dado um nome E você se chamasse Ainda por esse nome Você tem que saber Quem é Em Mateus 3 Versículo 17 Diz Então Uma voz dos céus Disse Este é o meu filho amado De quem eu me agrado Jesus ouviu isso Do seu pai Antes de ser tentado Pelo mal E o diabo foi lá Tentar ele Foi lá Porque o diabo é o diabo E você sabe muito bem E ele foi tentando Colocar uma dúvida Sobre a identidade De Jesus Falando Se você é filho de Deus Então Então se joga daí Então faz isso aqui Se você é filho de Deus E Jesus Sabendo quem ele é Quem ele era Quem ele é E quem ele sempre vai ser Você pode ver Que tem muitas partes Da Bíblia Que como ele fala Eu sou O eu sou Ele sabe quem ele é Ele é o filho Amado Que tanto Deus se agrada E o diabo Teve a sua A sua arte manha Descoberta Porque quando ele foi Tentar Jesus Ele sabe quem ele é E as vezes O mal vem tentar Você A mim De alguma forma E se você não reagir Naquele momento Você concorda com ele Ah é Sou mesmo Sou muito desorganizado Mesmo Olha o nome Não é Eu sou muito esquecido Olha o nome Eu sou muito estabanada Nossa Sou estabanada Tudo que eu passo Eu tropeço Eu trombo E tal Olha o nome Você é estabanada Então Aí é isso que a gente Estava brincando lá em cima Se eu chegasse aqui hoje Para você e falasse assim Olha Qual que é seu nome? Ah eu sou a desequilibrada Eu sou a estabanada Eu sou o mentiroso Eu sou o enganador Eu sou o traidor Eu sou o que não fecha negócio Como que as pessoas Chamam você Além de você Como que as pessoas Te chamam Quando não estão perto Ah fulano ali Aquele lá é preguiçoso Aquele lá fecha negócio E não cumpre Aquele lá nem fala muito Porque ele gosta de uma mentirinha Ele gosta de uma conversinha Ah aquela Fofoqueira Adora uma conversa Fiada Fofoqueira Ou as vezes Até no seu casamento Ah essa desequilibrada aí Você é louca Traste Você está louca Você está louca Você está Quem nunca Está louca Ou desequilibrada Ou outra Ah você não presta mesmo Que você faz não dá certo Que você faz não é bom Ou para os próprios filhos As vezes sem pensar Oh criança que não para Criança que Nossa mas você só faz essas coisas erradas Não você é muito desorganizada Vai organizar Para Você é teimosa hein menina Que teimosa que você é E vai acreditando Aquilo vai acreditando Um exemplo nosso aqui Com a nossa filha menor Que sem perceber As vezes quando ela fazia algo A gente para corrigir falando Ana não faz isso Para de chatice Não Ana Para de chatice Lembra? A gente nunca chamou ela de chata Nunca chamou ela de chata Mas falou assim Isso é chato Isso não é legal E um dia Isso é chato Ana Para de chatice Não para com isso e tal Aí um dia ele perguntou para ela Por que você fez isso? Aí ela falou assim Porque eu sou chata Aí ele falou assim Mas quem te disse isso? Ela não soube muito bem responder E depois nós identificamos Da onde vinha De uma expressão Que não era diretamente a ela Mas pela atitude Então da atitude Ela já tirou a conclusão Eu sou chata E aí você toma posse daquilo Eu sou chata Aqui quando ele falou Mariana Geralmente eu sempre ouvi Que Mariana Era sempre muito agitada Muito arteira e tal Mas uma expressão Que eu ouvia muito Na minha vida Não sei se você vai Você já ouviu isso alguma vez Que diziam Que os antigos diziam Que quem tem Roda Redemoinhos Redemoinhos na cabeça É uma pessoa geniosa E eu sempre ouvi a mãe dizer assim A Mariana por falta de um Tem dois Logo Geniosa Mariana é geniosa E ela criou Realmente E pus em prática O gênio dela Entendeu? Eu não só crie Como pus em prática Até eu identificar isso também Quando veio um culto da bispa Que fala Que chamava identidade Quando eu ouvi aquele culto Foi me abrindo os olhos Eu pensei Meu Deus É verdade Eu mesma Dizia para as pessoas É porque eu sou geniosa Não é que eu sou geniosa E lembrava desse exemplo Do edemoinho na cabeça Por falta de um Tem dois Então assim Porque eu sou geniosa Tem gente que fala isso para os filhos Minha filha é muito geniosa Isso Fala bastante Essa criança aqui é geniosa Ou é teimosa Mentirosa Isso é mentirosa Isso daí vai incutir dentro da pessoa E ela vai se tornar Uma pessoa mentirosa Ou geniosa Porque ela vai validar Aquilo que você falou A minha mãe diz que eu sou Então eu sou Ou às vezes No próprio casamento Uai, ele disse que eu sou louca Então agora eu vou agir como louca Então Ah, ele não falou que eu sou desequilibrada? Então agora ele vai ver O que é desequilibrada Ah, não disse que nada dá certo? Agora você vai ver então Só se eu vou te incluir Em qualquer outra coisa Porque você quer validar O que a outra pessoa falou E às vezes até inconscientemente Às vezes até com pai Com mãe Você quer validar O que aquele pai falou para você O que aquela mãe falou para você E você toma posse daquilo De tal forma Que você se esquece Quem você é Eu sou Hoje eu fiz o culto das mulheres Interessante o casamento da palavra Que o culto das mulheres hoje é Eu não sou qualquer um Eu não sou qualquer pessoa Nós somos pessoas separadas Nós somos pessoas Que honramos a Deus Somos separados E não somos qualquer pessoa E não é em tom de arrogância Nós temos que saber Quem somos em Cristo Somos filho do rei Então às vezes você fala Que tem sonho de alguma coisa Eu tenho sonho de ter algo E alguém dá risada de você Ou faz alguma brincadeirinha Vai, mas eu sou filho do rei Ele pode Com uma palavra dele Ele faz Eu sou filho do rei Eu não sou qualquer pessoa Que qualquer um pode me chamar Do que quiser Pode falar que eu sou isso Ou que eu sou aquilo Às vezes as expressões Que chegam até você Essa aí gosta, né? De uma conversa Gosta de fazer não sei o que A teimosia e tal Não sei o que Quebra isso Tem que quebrar Às vezes se o seu coach Está lançando essas palavras a você Ou você mesmo lançando para alguém Tem que quebrar isso Às vezes ter uma conversa Bem sincera Inclusive dizer assim Para de falar essas maldições para mim E me abençoa Que você me ajuda Aí você começa a falar Naquele tom É essa Benção É benção, né? Benção Muito equilibrada Isso Viva muito Vida longa Vida longa Aí vem aquele Porque vaso ruim não quebra Essa é clássica, hein? Não, porque vaso ruim não quebra mesmo, né? Pois é mesmo, né? Às vezes acontece De uma forma assim Mas a forma como você lança Eu sei do que você lembrou Então, às vezes a forma como você lança Para a pessoa Você pode até querer falar Mas você muda a entonação Que nem quando você está no trânsito Eu sou a rainha de fazer isso no trânsito Vai Manda com a Mariana não De passageiro Porque ela quer acelerar a gente Vamos, vamos Buzina Olha aí que está na frente Mariana Não é? Porque às vezes É que ele é tão tranquilo Do meu lado Às vezes eu falo Por que que Você está vendo que a linha de cá está andando E você continua parado nessa Se você pode entrar nessa O sinal abriu faz meio segundo Eu vi Eu estou saindo Ou quando ele está saindo de algum lugar Você está olhando no retrovisor Eu vou enfiando a cabeça na frente Ela quer ver junto Para olhar junto Sossega no seu canto E às vezes No próprio trânsito mesmo Alguém que te dá aquela fechada Vê se é mal de sua vida dele Vá em paz Tenha um dia abençoado Maravilhoso Em nome de Jesus Porque o que você lança para outra pessoa Se ela não quiser Vai voltar para você Pega para você então E o que ela lançou sobre você Volta para ela Exatamente O que ela lançou sobre você Vai voltar para ela Porque se você sabe quem é Então não vai cair sobre você Isso Qual é o nome que você tem dado às coisas Esse casamento horroroso Essa família bagunçada Esse trabalho chato Essas crianças que são cansativas Qual é o nome que você tem dado Às coisas que você mesmo pediu Inclusive Essa palavra é muito séria Porque Muito Quem não cai nessas Tiago fala isso O homem que consegue controlar a sua boca Ele é o que pessoal? Perfeito Exatamente Olha a importância Do nome certo para as coisas Exatamente Porque isso A palavra diz Se eu conseguir controlar a minha boca Eu já estou mais perto de ser arrebatado Praticamente Para você ver como é difícil Pois é Porque às vezes O nome que você dá a algo Você deu um nome de maldição Para algo que um tempo atrás você orou Ah, esse maná de novo Mais uma vez o maná Porque o maná E às vezes você clamou por aquilo Você pediu Orou pelo marido Orou por o marido Aí Agora Porque esse aqui Sangue de Jesus Nossa Podia crucificar ele De ponta cabeça Se fosse possível Ou pelas crianças Ah Eu quero ser mãe Porque eu quero ser mãe Porque eu quero ter filhos Aí vê a responsabilidade Que é ter um filho Nossa Mas essa criança não dorme Mas essa criança só faz isso Mas você não sabia que criança fazia isso? Não Não? Sabia Às vezes Exatamente Um casamento que você orou Que você lutou Que você jejuou Que você pediu a Deus Aí está lá Nossa Achei que era a mesma coisa De comprar a Baby Alive Baby Alive dá trabalho Porque ela fala sozinha às vezes E aí Misericórdia mesmo Que quem tem Baby Alive em casa sabe Que essa boneca começa a falar sozinha Eu peguei E quando a pilha está acabando Mamãe, mamãe Acho que fiz caquinha Isso O que eu fiz com a boneca? Peguei É o Chucky Peguei a boneca Joguei lá na lavanderia Joguei uns tapetes em cima Estava falando sozinha Eu hein Misericórdia Credo Você está desfocando Está vendo? Não me chama de desfocado Olha lá Não Você tem foco Foco Ele é um muro Não é mureta Uma muralha Uma muralha Segurança Isso Em nome de Jesus Isso Então Você pediu Você orou Você buscou por algo Pelo seu casamento Por essa família E agora dá nomes para isso Esse relacionamento Já está acabado Isso aqui está acabado Não Isso aqui não tem mais solução O emprego Quando você precisava tanto de um emprego Não Eu só quero tanto trabalhar Quero tanto trabalhar Agora não aguento mais É trânsito Ou Isso é clássico com carro Inclusive Senhor me dá um carro Eu quero um carro Eu preciso de um carro Recebeu o carro Senhor abençoou Nossa, mas é combustível Pelo amor de Deus Quem aguenta ficar colocando combustível Nossa Quem aguenta ficar nesse trânsito o dia inteiro É trânsito É trânsito Você preferia estar no ônibus A pé Como que é? Porque às vezes você pediu por algo E está reclamando daquilo Dando um nome para aquilo Que antes para você era um milagre Agora você denominou de outra forma Não é mais milagre É algo que dá trabalho É cansativo É um casamento pesado Troque o nome das coisas Se o casamento está difícil Comece a profetizar o contrário Comece a dizer Que ele é uma bênção Que esse marido é uma bênção Que essa esposa é uma bênção Não, ela não age por impulso Ela não grita Ela não faz isso Ainda que seja às vezes até engraçado Algumas coisas Você fala, você quer rir Ô Jesus Como que eu estou falando isso? Isso é agir em amor Isso é mostrar a diferença Exatamente Porque o mundo amaldiçoa O mundo busca aquilo Depois que termina Que separa Ah, meu Deus, como era bom O cristão é diferente Ele está abençoando Ame o seu próximo como a si mesmo Então está declarando Está fazendo Está fazendo não porque ele gosta Mas porque amor não é sentimento São atitudes Só que preste atenção Ame o seu próximo como a si mesmo Você só vai amar o outro Como você se ama Se você não se ama Não sabe quem é É assim que você vai amar o outro também Vai amar o outro Tirando a identidade dele Às vezes seu filho Isso é muito importante para os pais Às vezes ele tem um dom Ele tem um talento Ainda que às vezes Dê umas escorregadas Uma desafinada Alguma coisa assim Valide aquela criança Quantas crianças tiveram seus talentos enterrados Eu sou uma assim que Eu tinha tanta energia Eu gostava de tantas coisas Como a Maria A Maria gosta de cantar A Maria gosta de fazer tantas coisas Eu vi aquilo sendo soterrado E por quê? Por imaturidade Ai, nossa, que feio Nossa, sua voz é feia Nossa, você dança muito feia Nossa, o jeito que você fala é muito feio E aquilo foi soterrando Os sonhos Os talentos Os desejos Às vezes alguém soterrou os seus sonhos E você até hoje acredita Que aquilo que você gosta Ou que você tem um dom Você enterrou Falou, não, não Isso aqui não é para mim Como não é para você? Se o Senhor pode todas as coisas Se Ele transforma todas as coisas Quantas pessoas E quantos testemunhos nós temos De pessoas que chegaram na igreja E começaram a realizar sonhos Depois que entraram na igreja Tiveram coragem de estudar De entrar numa faculdade De fazer uma aula de canto De fazer alguma coisa Depois que entrou na igreja Por quê? Porque a igreja A casa do Senhor É o lugar de reavivar sonhos E não deixar eles soterrados Enterrados Amaldiçoados Em cima, assim De um monte de palavras Que quem proferiu Foi irresponsável Não teve discernimento Não teve cabeça Em Gênesis 49, 9 diz Judá É um leão novo Você vem subindo, filho meu Depois de matar a presa Como um leão Ele se assenta E deita-se como uma leoa Quem tem coragem de acordá-lo? Olha só Judá é como um leão Imagina alguém dizer isso sobre você Ué, fulano é como um leão Fulano é como uma leoa Tem um discernimento E se ninguém diz sobre você Diga a você mesmo Você tem que começar A declarar essas coisas Para você Não, eu posso sim Ou o clássico Da Mariana Que é o forte e corajosa O Murilo hoje falou A Mariana é forte e corajosa E às vezes imprudente Porque Diga a você mesmo Quando você se sente fraco E covarde Eu sou forte e corajoso Não, eu consigo Algo tem que entrar E ser maior Do que aquilo que você está sentindo Tem homem que tem que falar Para a mulher Não, ela é uma gatinha Porque às vezes só é a leoa Ela só quer matar ele Às vezes só é a leoa Você fica na leoa Exatamente Ou Às vezes quando a mulher fala Ah, porque ele não me dá atenção Ele me ignora Você está falando Que você está vendo Fale o contrário Diga o contrário Declare o contrário Profetize o contrário Dê nomes As coisas De forma diferente Não aceite Quando alguém chegar para você Ah, você é Mal caráter Fulano desequilibrado Qualquer coisa do tipo Não, não Não sou Esse não é meu nome Não é assim que Deus me chama Ou você imagina mesmo Deus chamando você Oh Oh mentiroso Oh fofoqueira Vem aqui que eu estou te chamando Deus não chama os seus filhos assim Ele trocou os nossos nomes Em Ezequiel 3 Versículo 8 Diz Mas eu Tornei você Tão obstinado E inflexível Quanto eles Endureci sua testa Como a pedra mais dura Portanto Não tenha medo deles Nem tema Seus olhares raivosos Pois são Um povo rebelde O Ezequiel Quando ele Quando ele ouviu isso Ele creu de tal forma Que ele assumiu Essa identidade Por isso que eu falo Se as vezes o seu nome Não é um significado Tão expressivo Ou coisas que eu falo Isso é você Por isso que eu falo Ezequiel assumiu A identidade Para encabeçar Encabeçar A missão Tinha que encabeçar Assuma Essa identidade Que Cristo Deu a você Deu a mim Que está disponível A todos nós E faz As vezes Outro exemplo Que tem muito Ah, esse fulaninho É doentinho É fraquinho Ah, ele é Ele não tem força Para nada Aí cresce Uma pessoa Sem força Para nada Tem uma coisa Que eu já corrigi Algumas pessoas Que as vezes Chegava com um filho E não Falava assim Prazer Autista Tipo assim Ah, ele é autista Ele tem problema Ele é tal Desse jeito Eu falo assim Por favor Não fala mais isso Senão a gente não vai sair do lugar Vamos orar Vamos declarar Vamos expulsar Mas a senhora tem que fazer a sua parte Nós temos que crer O que a senhora quer? Não, eu quero que ele faça isso Assim, assim, assim Então, então Ele não vai fazer isso Com a senhora falando desse jeito Para ele Porque ele está ouvindo Como é que você quer Que ele seja ação Perfeito E você está falando Que ele é doente todo dia Então É um bom ponto De se colocar Porque as vezes Ouvem um médico Um psicólogo Um professor Alguma coisa E já vai lá Oh, absorveu tudo A palavra não absorve Não Vai absorver a cultura do mundo É aí que está É por isso que essa mensagem Não é uma mensagem simples Não É uma mensagem de desafio Porque é o que muda O padrão As vezes você está uma vida inteira Falando a mesma coisa errada Nomeando as coisas Da mesma forma errada E isso é um treinamento É renovação mental Transformem-se pela renovação Isso a gente precisa de graça E a gente precisa de vigilância Então, as vezes a pessoa está lá Não é só no dinheiro Não é só no casamento As vezes chega para o filho Chega já Foi diagnosticado Igual Hoje em dia está na moda Falar que tem déficit de atenção Mas não sai com o menino Não faz uma atividade Não vê a luz do sol Só fica no videogame Ou seja É igual um animalzinho Ele vai fazer bagunça Ele vai comer aparelho Ele vai fazer arte Por quê? Porque ele está cheio de energia acumulada Então a pessoa fala Não, porque ele tem déficit de atenção Ele não para quieto Claro, mas você não bota no futebol Você não sai para andar de bicicleta Você não tem tempo para ele Aí vai falar assim que tem Porque ele não presta atenção Ele está agitado Está cheio de energia Então é um ponto muito importante Ou quando algo de Ah, tem dificuldade de aprendizado Isso também foi algo que eu ouvi bastante na minha vida Tem dificuldade de aprender Tem dificuldade de aprender Até começar a orar contra isso Não, senhor, então me ajude a aprender Então me ajude a entender Porque o senhor dá dons e talentos Então nos ajude Às vezes você tem uma dificuldade a mais De entender algumas coisas Mas uma facilidade a mais De fazer outras coisas Então toma posse da identidade Que o senhor deu a você Essa é sua identidade E hoje eu vejo o Espírito Santo Nos impulsionar Para mudar os nossos nomes Para sempre Para quando alguém vier Ou para quando o próprio mal vier Porque vira e mexe Ele sopra no ouvido Viu? Você fez tudo errado de novo Não falei que você não ia conseguir? Não é capaz mesmo Não dá certo mesmo Com você não dá certo As coisas sempre acontecem assim Para você ter o poder Como Jesus E dizer Não, eu sei que eu sou Eu sou Faz isso E o senhor combatia Satanás com a palavra Combata o mal com a palavra Combata o inimigo Quando ele sopra no seu ouvido Com a palavra Com aquilo que você tem aprendido Não, esse não é o meu nome Eu não sou mais esse Não, mas Uma vez traidor Sempre traidor Uma vez mentiroso Sempre mentiroso Desde quando? Isso no mundo Porque quando somos lavados Remidos Batizados Nascidos de novo Aquilo já se foi Ficou para trás No passado Não pode ter poder mais sobre você Por isso que toda vez Antes de começar o culto Está ligado? Pegou? Expliquei aqui Mais que vencedor Você não pode falar isso De qualquer jeito Como se fosse só uma frase É mais que vencedor Qual o seu nome? Mais que vencedor Qual o seu nome? Eu sou uma pessoa inteligente Qual o seu nome? Eu sou um cara fiel Qual o seu nome? Eu sou uma mulher equilibrada Eu sou uma mulher sábia Eu tenho discernimento Qual o seu nome? Do que tem chamado você? Do que você tem se chamado? Creia que Deus é poderoso Para trocar o seu nome Para trocar o que foi dito a você Durante anos Para trocar a identidade Que colocaram em você E você tomou posse E você acreditou Porque tudo que nos falam Durante muito tempo A gente toma posse Daquilo a gente acredita Inconscientemente talvez Mas acredita Principalmente uma criança Amém? Amém Amém Fique em pé por favor Feche os seus olhos Por um momento E que você Lembre todos esses nomes Que nós falamos hoje E você analise isso Em que área que você tem Nomeado As piores coisas Dado nomes Ruins, negativos Para a sua vida Para o seu casamento Para os seus filhos Para os seus resultados Para a obra das suas mãos Para tudo que você faz O que precisa mudar agora? Será que é com você? Será que é com o filho? Será que é no seu casamento? O que precisa mudar? Para que você realmente viva Exatamente como nós lemos no começo O Senhor fez todas as coisas E Ele dá a quem Ele quiser Mas para isso nós temos que Crer Ter a postura diferente Crer na palavra O que a palavra nos disse? Agora você não é mais Abraão Você é Abraão Você não é mais Sarai Você é Sara Você é pai de multidões Você é princesa Você não é mais enganador Você é o campeão com Deus Você não é o filho da aflição Mas o filho da bênção Da mão direita O amado O que precisa mudar agora? No seu nome? O que precisa mudar? No seu vocabulário No seu trato com as pessoas? Fala com o Senhor neste momento E nós vamos fazer uma oração depois De declarações Totalmente diferentes Então fale com o Senhor Peça perdão Por tudo que você já lançou Por tudo que você já plantou negativo Você peça graça Misericórdia do Senhor Para que tudo isso seja mudado Transformado Porque enquanto nós estávamos Estávamos na ignorância Na cegueira O Senhor pode reverter as coisas Mas essa palavra não é nova Nós sabemos disso Mas que hoje tenha realmente Aberto o nosso entendimento E que mudanças definitivamente agora Sejam estabelecidas Fala com o Senhor neste momento O teu lugar Enche esse lugar Sopra o teu vento Aqui Me enche de ti Me enche de ti Vem com tua glória Vem com tua glória Vento impetuoso Sopra sobre nós Deus de majestade Vem com tua glória Vem com tua glória Vem com tua glória Vento impetuoso Sopra sobre nós Vem com tua glória Vento impetuoso Vento impetuoso Vento impetuoso Vento impetuoso Vento impetuoso Que você hoje Que você acredita Infelizmente Você não pode Você não consegue Quais as mudanças Que precisam acontecer Dentro de você Neste momento Peça ajuda ao Senhor Neste momento Declare as coisas Que você quer Declare o espírito Que você quer Declare a personalidade As características Que você quer Declare os dons E talentos Que você deseja Declare Da mesma maneira Que entrou as coisas erradas Que entraram As maldições Que agora Entre a bênção Entre a fluidez Entre as vitórias Entre o amor Entre o progresso Entre tudo Que o Senhor tem Para nós Em nome do Senhor Jesus Eu peço Neste momento Você Dê a mão Seu familiar Se ele estiver Aqui com você E que você Neste momento Você declare Sobre a vida deles Agora Se você estiver Sozinho Declare Declare Para aquela pessoa Que está lá em casa Está em algum lugar Que você nem sabe Onde está Você declare Agora para essa pessoa Declare a vida Declare a paz Declare a estabilidade Declare o amor Declare a comunhão Declare a união Declare a fidelidade Declare a prosperidade Declare o equilíbrio Declare a inteligência Declare a mansidão Declare Declare Muitas vezes Nós lançamos Muitas maldições Declare agora Não seja vencido Não seja vencido Pelo sentimento Ah, mas eu estou magoado Eu estou chateado Ele não merece Declare O que você quer Qual é a vida Que você quer O Senhor veio Para que nós Temos vida plena Vida abundante Mas o diabo Veio Para nos conduzir A uma vida De destruição De roubos De derrotas Qual é a vida Que nós teremos Qual é a vida Que você está plantando Para ter O diabo Só mata Rouba e destrói O que nós estamos Plantando As palavras Que nós lançamos Estão levando A derrota A destruição Ao fracasso Ou a vida A prosperidade A união O amor Ao equilíbrio A restauração Então declare agora Em nome de Jesus Declara-nos Na vida do seu filho Declara inteligência Declara o sucesso Declara que tudo Que ele fizer Será abençoado Bem sucedido Declara na vida Da sua esposa As bênçãos Que é uma mulher Carinhosa Paciente Um exemplo De pessoa Declare na vida Desse homem É um homem forte Um homem equilibrado Um homem de atitude Um homem ousado Uma fronteira Um homem de atitude Declare O que você quer O que você quer Declare Coloque força Fale com o Senhor Fale com essa pessoa Fale no mundo espiritual Pega agora esse momento Você que está com o seu familiar Com o seu cônjuge Você vai declarar Mas vai declarar Mas vai declarar para ele Não aquilo que você está vendo Mas aquilo que você quer que seja Aquilo que você crê que vai ser Se o seu filho está aí com você Declare na vida dele E se você não veio com alguém Você vai declarar Mesmo à distância Porque Deus é um Deus de perto E um Deus de longe Então faça declarações poderosas Crendo que a sua oração Vai chegar até lá Em nome de Jesus Esse é o seu momento Declare agora Para a pessoa que está com você Deus de majestade Vem, vem com Tua glória E sobra sobre nós Vem com Tua glória Vem, vem Senhor Deus de majestade Vem com Tua glória Sobra sobre nós Vem manifestar a Tua glória Agora eu peço que você Coloque a mão na sua cabeça Que você faça essas declarações agora Declare Declare, eu sou inteligente Eu sou inteligente, eu sou sábio Eu sou forte, eu sou corajoso Eu sou abençoado, eu sou feliz A minha família é abençoada O meu casamento é abençoado Os meus filhos são abençoados São saudáveis, são perfeitos A minha vida financeira é próspera Tudo que eu coloco as mãos É abençoado Tudo que eu faço tem fluidez Tem respostas Tem avanços Onde eu chego a diferença Onde eu chego as coisas em caminho Onde eu chego a fluidez Fala Fala com o Senhor O que você quer para a sua vida O que você quer na obra das suas mãos O que você quer quando a sua presença está no lugar O que você quer que aconteça Que as pessoas sejam abençoadas Que naquele ambiente haja paz Que naquele ambiente haja vitórias Haja Que realmente um homem de Deus naquele lugar Uma mulher de Deus naquele lugar Alguém que faz a diferença Que salga Que ilumina Meu Deus abençoa a vida de cada um Abençoa cada casal Abençoa cada criança Abençoa cada filho Cada jovem Abençoa as famílias Abençoa a saúde dessa pessoa Eu declaro a cura Eu declaro a mudança Declaro a transformação desse diagnóstico Senhor Que haja cura Que quando ela refizer esse exame Meu Pai Que haja Que seja um exame normal Que não tenha mais nada Senhor Nada Que no casamento dela Haja transformação Meu Pai Mas a transformação Parte da pessoa Que ela não fique esperando Outro mudar Mas que ela mude agora Em nome de Jesus Que ela tome essa decisão De profetizar a coisa certa De declarar a coisa certa Declarar o amor Declarar a união A paz A paz naquela casa É uma casa de paz Eu tenho prazer em voltar Para a minha casa A minha família é abençoada Os meus passeios Os meus almoços Os meus jantares Os meus feriados Os meus aniversários São todos abençoados Em nome do Senhor Jesus As obras das minhas mãos As obras das minhas mãos São bênção Onde eu chego Eu prospero Eu cresço Eu avanço Em nome de Jesus Eu sou sábio Eu sou inteligente Eu sou vitorioso Tem abundância na minha vida Tem sabedoria na minha vida Tem vitórias na minha vida Tem sal Tem luz na minha vida Tem o Espírito Santo Que faz toda a diferença Na minha vida Meu Deus amado Abençoa cada pessoa Senhor Nós declaramos aqui A sua palavra diz Meu Pai Que há poder E a sua palavra Ela não volta vazia Senhor Cada palavra que nós lançamos Que ela vai Atinge o seu propósito Senhor O propósito da restauração O propósito da união O propósito da mudança Senhor Dessa realidade Em nome do Senhor Jesus Nós vemos Senhor Abraão estar Crendo contra a esperança Contra a realidade Daquele momento Senhor E todos se encheram De riso Senhor E nós nos enchemos De riso Porque é pela nossa fé Nós acreditamos No seu poder Nós fazemos A nossa parte Senhor E cremos Que o Senhor Sempre faz a sua O Senhor não falha O Senhor não se atrasa O Senhor quer abençoar Todos nós Meu Pai Mas o Senhor só abençoa Aquele que crê E nós cremos Cremos Por isso Declaramos Senhor E nós faremos isso Sempre Senhor Sempre declarando A coisa certa Em nome de Jesus Muito obrigado Senhor Nós chamamos Nós te agradecemos Senhor Muito obrigado Por essa palavra Senhor Uma palavra que confronta Uma palavra que vai Que traz a mudança Senhor Que vem Que nos traz luz Que traz discernimento Para cada um de nós Para que nós venhamos A nos enxergar Que muitas coisas Não estão fluindo Porque palavras Maldições Estavam sendo lançadas Mas a partir deste momento Totalmente o contrário Será lançado As vitórias A prosperidade A mudança Nas nossas vidas Em nome de Jesus Muito obrigado Senhor Obrigado por essa chance Por essa oportunidade Por mais uma mensagem Abençoada Muito obrigado Deus amado Amém Música 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 Música